Fala galera, Dean Wingerter aqui Hoje trazendo uma dica de como efetuar um relic ou envelhecimento no hardware da sua guitarra ou as peças plásticas, escudo, enfim E eu vou apresentar algumas alternativas, um método que eu costumo utilizar Mostrando os materiais, o passo a passo, beleza? Então vamos lá acompanhar Eu estou aqui com um escudo que acabou de chegar da JPM Guitar Shop Foi onde eu encontrei o escudo completo, um modelo bacana, qualidade e tudo mais Ele é inclusive no modelo das reedições da Gibson Tanto nas medidas quanto a questão do formato Ele não possui aquele chanfrozinho das Gibson Standard, por exemplo E o legal é que ele já vem completo com o suporte, com os parafusos Então na verdade seria só pegar e montar Mas como eu vou instalar em uma guitarra muito antiga, já com quase 40 anos A ideia é envelhecer essas peças para que elas fiquem o mais próximo possível do original Beleza? Então eu vou mostrar o passo a passo Começando pelos produtos Eu vou apresentar algumas alternativas também De repente se você tiver dificuldade de encontrar um item ou outro E espero que vocês gostem Então vamos lá O ideal aqui já é começar usando uma camiseta velha Que não tenha problema de manchar Porque a gente vai usar alguns produtos que de repente se tiver algum respingo Alguma coisa Você não vai querer estar usando um smoking para ver o resultado depois Então essa é a dica número 1 E os materiais, vamos lá Eu aconselho a utilizar luvas de limpeza, né? Ou luvas de látex A gente pode utilizar no processo de desgaste das peças Uma esponja desse tipo aqui Bem abrasiva, né? Esponja para louça Então é fácil de encontrar Ou se você tiver uma micro-retífica Você pode utilizar com uma ponta de aço, né? Então você tem essa escovinha de aço Que vai facilitar o processo na verdade Eu acredito até que o acabamento fica um pouquinho mais bacana Mas na falta da micro-retífica e a escovinha de aço Você vai poder utilizar uma esponja dessa aqui Abrasiva, tá bom? Agora a gente vai para os materiais corrosivos, né? Para dar aquele aspecto de coisa antiga mesmo Do desgaste, o ferrugem De acordo com várias pesquisas que eu tenho feito Principalmente no exterior O pessoal usa muito, né? O percloreto de ferro, né? Isso aqui é um material utilizado para corroer placas de circuito impresso, né? Então não é tão difícil de encontrar Se você puder, é o mais aconselhável, né? Agora a gente tem as alternativas, como eu falei Você pode usar, por exemplo Um vinagre branco Ou coca-cola, né? Esses dois materiais, no caso Tem um pouquinho menos poder de corrosão das peças Do que o percloreto Mas eles funcionam bem como uma alternativa aí Continuando A gente está utilizando aqueles produtos Que vão ter um poder de corrosão na peça E eu costumo utilizar depois Um desengripante Que é para ele neutralizar Esse processo de corrosão, certo? Então aqui fica uma dica E independe a marca Desde que seja um bom óleo, né? Desengripante Ele vai funcionar perfeitamente Aí a gente vai utilizar também Uma massa de polir, né? Número 2, o material para polimento de carros Enfim Eu costumo utilizar isso E vocês vão ver o porquê E em que etapa Que a gente vai precisar desse produto aqui A gente vai utilizar também Algodão Essas lixas aqui Que são muito bacanas também Trisact, né? Da 3M A gente tem uma granulação 3.000 e 5.000 E aí você pode precisar também De repente de cotonete Para fazer alguns detalhes Um pano, né? De limpeza Para você utilizar na mesa Enfim Ou então Papel toalha Algum guardanapo Importante também aqui Um óculos de proteção Para evitar respingo Dos produtos nos olhos E uma vasilha comum Pode ser de plástico De vidro Para você deixar as peças Submersas Enquanto o produto trabalha O processo de corrosão De envelhecimento A gente vai começar então Pelas peças de metal Eu vou abrir o pacote aqui Antes de começar então Eu quero mostrar A diferença entre Uma peça do hardware Original, certo? Olha o estado dela Então uma peça De um instrumento Que tem já quase 40 anos Né? E essa aqui é a peça nova Então você vê que Dá muita diferença, né? Do acabamento aqui A peça novinha Brilhando e tal Sem nenhuma marca, né? De ação do tempo, né? Do uso E a ideia aqui É igualar, né? Esse Esse brilho, né? Deixar ele opaco, né? Com esse ar De vintage mesmo, né? Tentar fazer esse relic O mais natural possível Aí Então eu vou começar aqui Com a micro-retífica Já com A escova de aço, né? Esse é o processo Que eu vou fazer Como eu falei antes Se você não tiver Uma micro-retífica Dá pra fazer Com a esponja, né? Bem abrasiva Como essa aqui E você consegue Um resultado bacana também Eu vou mostrar As duas formas Tá bom? Começando aqui Com a micro-retífica Na parte externa E depois eu vou fazer Com a A esponja abrasiva Na parte interna Só pra mostrar Que ele é eficiente Que esse método Também funciona Tá bom? Vamos lá? Com a micro-retífica Então aqui com a micro-retífica, a gente consegue esse resultado, né? A ideia não é desgastar muito, é envelhecer um pouquinho, tirar aquele brilho muito forte do cromo, né? E a gente conseguiu deixar assim, ó. Então aqui a peça, a parte interna, né? A gente vai fazer com a esponja abrasiva, a mesma coisa. Esse é o brilho da peça antes, né? Pra gente comparar depois de fazer esse processo de lixamento, né? Então, esse é o resultado que a gente vai obter com a esponja abrasiva ali. Tá vendo? Fica bem opaco, né? Na parte superior, a gente utilizou aquela escova de aço na micro-retífica, né? Ele deu aqui um acabamento opaco, né? Tirou um pouquinho daquele brilho. Mas a gente pode, por exemplo, fazer um lixamento com a lixa Trisact 3000. Movimentos circulares. Pra simular aquele desgaste do tempo mesmo, né? Dessa forma aqui. A gente consegue deixar ainda mais bacana. Aí essa peça aqui tá pronta pra uma segunda etapa. A gente vai mostrar já já. Continuando aqui, então, nos parafusos, a gente pode fazer um lixamento irregular mesmo, né? Isso é só pra facilitar a aderência do produto, né? O percoloreto de ferro. Assim a gente vai conseguir um efeito de corrosão um pouquinho mais convincente, né? E mais rápido também, né? A gente faz isso com todos eles, né? Olha a diferença, inclusive, de brilho, ó. Da peça já fosqueada naquela esponja abrasiva. E a peça original, ó. Você vê que fica bem opaco. Já dá um aspecto muito mais próximo ao níquel envelhecido, né? Nessa próxima etapa, então, a gente vai pegar as peças e colocar dentro de um saco plástico que consiga fechar. Então, pode jogar tudo aí sem nenhum cuidado, porque a ideia é fazer o relic mesmo, certo? E pra ajudar a aumentar a intensidade aqui das batidinhas, as marcas, né? Mais profundas. Eu peguei mais algumas peças aqui. Uns parafusos velhos, certo? Vou botar tudo nesse saquinho também. Então, aqui, depois de tudo colocado aqui no saquinho, ele fechado, né? Pra gente não balançar isso na mão mesmo, correr o risco de alguma peça, acabar furando o saco plástico e você se machucar ou voar alguma coisa no olho, enfim. A gente vai usar uma caixa de papelão, colocar tudo dentro, né? E aí é só chacoalhar sem dó de machucar as peças, porque é essa a intenção que a gente tem mesmo no relic, certo? Vamos lá. Então, aqui a gente já tem as peças prontas pra nossa próxima etapa aí, certo? Pra isso, a gente vai precisar de uma vasilha comum, como eu falei antes, tá? Aqui a gente pegou uma transparente pra vocês verem mesmo o processo acontecendo, tá? O material que a gente vai usar. É mais pra facilitar no vídeo, mas pode ser que você tiver mais fácil aí em mãos, tá bom? Coloca as peças aí, tá? Os parafusos, todo o material. Agora a gente vai utilizar o material pra fazer a corrosão das peças, né? E dar aquele aspecto de ferrugem, enfim. De envelhecido mesmo nos metais. Eu vou utilizar o percloreto de ferro, mas você pode utilizar, como eu mencionei antes, ou o vinagre branco, por exemplo, ou a Coca-Cola. Só que no caso desses dois, o tempo vai ser muito mais prolongado, né? O percloreto, ele vai entregar um resultado muito mais rápido, coisa de minutos, por exemplo. É o que a gente vai utilizar aqui. Lembrando, então, que pra você mexer com esse material aqui, é importante que você esteja de luvas, né? Com a mesa forrada, ou o espaço que você estiver trabalhando. E os óculos, né? Pra evitar algum tipo de respingo, alguma coisa do tipo. Aqui a gente vai deixar esse material por alguns instantes, né? E tá sempre verificando. Pra isso, é ideal que você tenha uma ferramenta. No caso, eu tô com um alicate velho aqui. Só alertando uma coisa. O percloreto de ferro, ou até o vinagre, ele vai corroer a peça. Então, assim, você pode encapar o alicate com alguma fita plástica nas pontas, enfim. Ou pegar um material que você possa desgastar, né? Que não tenha problema, tá? Só toma cuidado, porque vai acontecer o processo de corrosão. Assim que eu colocar esse alicate em contato com esse líquido, ele vai corroer, assim como as peças ali, tá bom? Só dando esse alerta aí. E aqui não precisa deixar muito tempo, né? Aqui a gente já vai conferindo um resultado bacana, ó. Na peça, né? Não tá muito excessivo, né? Eu vou tirando pra gente ver. Ó. Tirando o excesso de material, ó. Pra gente já ir conferindo o aspecto final, ó. Tá vendo? Como eu não quero deixar nada muito excessivo, eu já tô achando muito bacana aqui o resultado. Olha só que legal, ó. Aqui praticamente já consegui o resultado que eu gostaria. Eu vou envelhecer um pouco mais só essa parte do encaixe do parafuso mesmo. Então, aqui a gente tem a peça que a gente fez o relic, né? O processo de envelhecimento, ó. Dá uma olhada aqui bacana. Eu já achei que tá num resultado legal. Eu vou trabalhar mais aqui, onde a gente tem o encaixe do parafuso. Tentar deixar mais um aspecto de enferrujado mesmo. Mas a gente já tem um acabamento bem próximo, ó. Né? Da peça original. E eu gostei do resultado aqui. Me conta aí o que vocês acharam nos comentários. Então, essa parte, lembra que eu mencionei do cotonete? Ela vai ajudar a gente aqui. Já deixei um tempo lá na solução, né? Mas a gente quer mais desgaste na parte de cima do parafuso, né? Então, aqui a gente vai fazendo manualmente mesmo. Leva mais tempo, dá mais trabalho. Mas a gente vai conseguir chegar no resultado mais bacana. E aí a gente pode ir fazendo isso com todos eles, né? Lembrando que quanto mais tempo os parafusos ficarem aqui com a solução, né? O percloreto de ferro, maior vai ser a corrosão, né? Então, mais aspecto de envelhecido a gente vai conseguir, né? Aí uma dica aqui é que você vá adicionando o percloreto de ferro e vai conferindo o resultado. Ele já deu um aspecto bem oxidado, né? Aqui. E esse aqui, por exemplo, apesar deles estarem a mesma quantidade de tempo ali na solução, esse aqui não envelheceu tão bem quanto esse, né? Então, é importante você ir fazendo com calma, vai conferindo, né? Para chegar no resultado que você espera aí. E uma segunda dica, lembra que eu falei a respeito do desengripante? Aqui é o seguinte, quando você atingir o resultado que você almeja aí, o que você está esperando, né? Aqui já chegou no resultado que eu queria da peça. Então, eu preciso neutralizar, né? O processo de corrosão. O que você pode fazer aqui? No caso, como a gente tem peças pequenas, eu não vou falar para você lavar em água corrente, porque pode acabar perdendo um parafuso desses aí num tanque, por exemplo. Então, o ideal é que você tenha uma vasilha, um potinho com água, né? Você pode simplesmente mergulhar as peças aqui, você consegue tirar depois. No caso, eu estou com esse alicate velho justamente para isso. Eu retiro a peça, eu faço a secagem dela completa e aplico o desengripante, porque aí eu estanquei o processo de corrosão, certo? Aí a peça não passa desse aspecto, né? A gente já conferiu o acabamento final e está tudo certo. O mesmo serve para os parafusos e qualquer outra peça metálica, beleza? Fica aí essa dica aí. Então, agora é a parte que a gente vai trabalhar os escudos, né? A parte plástica. Aí eu vou dar umas dicas de como eu costumo fazer aqui. O escudo novo, vamos mostrar os dois aqui, ó. Esse aqui é o original, tá? De um instrumento, então, de quase 40 anos. Olha só, como ele está bem mais desgastado, ele já tem ali umas trincas. Ele está muito mais escurecido, né? O plástico, né? Pela ação do tempo mesmo, o raio ultravioleta, ele vai causando esse amarelamento, né? Tanto nos escudos, nas partes plásticas, como na pintura mesmo do instrumento. Independente se for nitro ou poli, ele vai amarelar, mas é por conta do raio ultravioleta entrando em contato, né? Então, a ideia é que a gente deixe o mais próximo possível, né? E pra isso, a gente vai utilizar algumas técnicas aqui, ó. Lembrando, então, que ele vem com uma película. E a gente vai remover primeiro, tá vendo? Aqui a gente tem o escudo brilhante, né? Na parte traseira. E a parte frontal, ele está com essa aparência fosca por conta da película. E a gente vai remover pra fazer. Tá vendo aí a face frontal dele? Dessa forma aqui, ó. Bem brilhante, né? Aqui a gente percebe que a peça original, a peça antiga, então, ela está bem fosca já, né? A ação do tempo, ela vai fazendo com que ela fique assim. E essa aqui, como ela é nova, né? Ela está super brilhante. Então, esse é o primeiro detalhe aí que a gente vai trabalhar. A gente vai remover todo esse brilho pra depois passar pras próximas etapas aí. Aqui a gente vai começar, então, com a lixa Trisact, a 3000, né? E uma dica aqui é o seguinte. Ela pode trabalhar tanto seca, né? Ou molhada. Então, você pode usar um pouco de água com alguns pingos de detergente neutro. E vai facilitar o processo de lixamento, né? Aqui a gente tem a água, então, com um pouquinho de detergente, ó. Você molha a lixa, tá vendo? Dessa forma aqui. E aí você vai fazendo o lixamento com uma facilidade muito maior, ó. Tá vendo até que ele vai criar um pouquinho de espuma, né, ó. E nesse processo, a gente já vai fosqueando a peça. Não precisa fazer um lixamento uniforme, né? A ideia é justamente ir criando alguns riscos de palheta, por exemplo. A gente tem essa direção aqui na diagonal, ó. Geralmente, onde bate palheta, né? Então, você pode fazer riscos mais profundos, né? Isso você consegue exercendo mais força, né? Durante o lixamento. Depois o processo em círculos, né? E vai criando aquele aspecto de envelhecido, de várias passadas de flanela na peça, enfim. Fica muito bacana. O ideal é sempre ir enxugando, conferindo, ver como é que tá. Se ficou alguma parte muito mais lixada do que a outra, enfim. Sempre com paciência, pra obter um resultado mais legal. Aqui a gente já consegue ver, né? A peça já sem todo aquele brilho. Já fica bem interessante, né? Ficou bem próximo agora, bem fosca, né? Aquele brilho opaco, bem de leve. E eu utilizei também, aqui em algumas regiões, uma lixa um pouquinho mais abrasiva. Que seria essa número 2000. Uma lixa d'água mesmo, né? E agora a gente vai fazer o seguinte. Vou colocar o escudo dentro desse saquinho aqui. Como a gente fez com as outras peças. Alguns parafusos. E dessa vez eu peguei um pouquinho mais de peça. Alguns rebites, ó. Né? E a gente vai fazer aquele mesmo processo, né? Fechar o saquinho. Certo? E... Coloca na caixa. A gente vai chacoalhar isso. Da mesma forma que as peças de metal lá. Pra obter alguns amassadinhos, enfim. Aquela ranhura de quando você bate uma palheta, alguma coisa do tipo assim. Pra dar um aspecto ainda mais fiel, né? Ao relic, à idade, né? Que a gente tá tentando atingir aqui. Pra ficar compatível com as peças originais. Bom, aqui a gente vai tirar o escudo, então. Aí a gente tem alguns amassadinhos nas pontas, né? Algumas coisas também podem ser feitas com mais atenção aos detalhes. Mas aqui pro que a gente tá procurando fazer. E também, pela questão do vídeo, né? Eu acho que tá bacana e a gente vai passar pra próxima etapa aí. Então, nessa etapa aqui, a gente vai utilizar também um cotonete. Né? A gente vai mergulhando ele no percoloreto de ferro. E nesse caso aqui, eu quero dar ênfase principalmente no encaixe dos parafusos, ó. Pra que ele dê aquela amarelada bem acentuada, né? Por conta do ferrugem mesmo, do parafuso, que acaba acontecendo com o tempo, né? Tá vendo? Dessa forma, em algumas pontas, por exemplo, né? A gente pode amarelar, talvez, um pouquinho as bordas, só. E aí vai fazendo aos poucos, conferindo, né? Retirando o excesso. A gente vai vendo o resultado, ó. Vai dando uma envelhecida. O material fica um pouquinho mais escuro. Talvez não dê pra ver muito bem no vídeo. Mas o resultado é muito bacana. A gente consegue chegar... Mais próximo, né? Dos plásticos originais ali. E aí, conforme você vai passando, você pode ir removendo com mais intensidade em alguns locais. Menos intensidade em outros. Vai ficando desigual. Mas fica interessante, né? O resultado fica muito bacana. Sempre que passa, pode ir retirando o excesso. Ou dando umas batidinhas dessa forma também, pra fixar ali onde tiver ranhura. O percoloreto, ele vai entrar mesmo na peça. E deixar mais escura, né? Então fica muito bacana o resultado, ó. Por exemplo, onde a gente tem o encaixe dos parafusos. Ele dá uma escurecida muito legal. Aqui a gente vai tentar dar ênfase mesmo, né? E a ideia é ir passando aos poucos, né? Você pode acentuar sempre uma determinada região e um pouquinho menos uma outra, enfim. A ideia é que fique desigual mesmo. Pra simulação do tempo, o uso. A gente vai sempre conferindo. Retirando o excesso, né? Olha que bacana. Aqui, por exemplo, dá pra gente ver a transição da coloração da peça, né? Mais escura e mais clara. O material original, ó. Muito interessante. Existe também uma forma de fazer esse procedimento. Aqui vai mais uma dica extra, hein? Eu acho que já vale o like e o compartilhamento se você estiver curtindo o vídeo. A dica extra é o seguinte. Você pode usar também aquele corante xadrez. Que é utilizado pra misturar em tintas látex, né? Pra você obter cores diferentes. Então, no caso, o marrom e o amarelo seriam interessantes. E até mesmo o café. É possível, né? Borra de café. É claro que você vai ter que deixar de molho, né? Por um tempo. Talvez um ou dois dias. Pra ir tendo um aspecto interessante. E uma dica ainda mais bacana. É deixar a peça no sol, né? Você deixa por alguns minutos. Tira, né? Porque se tiver a ação solar muito intensa. Pode acabar empenando o escudo. Então, você tem que deixar pouco tempo. Tira, põe um pouquinho. Um outro dia. Enfim. E aí você vai amarelando bem a peça. Né? De uma forma até mais natural, de repente, né? Aqui a gente pode melhorar bastante. Mas aí é questão de tempo também. E enfim. A gente já teve aqui um resultado bem interessante, né? Se a gente observar aqui, por exemplo. Eu vou até limpar com um paninho, ó. Aqui a gente tem a face traseira, né? Com todo aquele aspecto brilhante, ó. E bem mais claro, né? Olha só a diferença. A gente até consegue ver as manchas já. Né? Em algumas regiões mais acentuadas. Eu não sei se tá pegando muito bem na câmera. Mas aqui, por exemplo. Aqui a gente tem um amarelo em tons mais escuros, né? E isso dá um aspecto muito interessante. Em comparação à cor original, ó. A gente vê que mudou bastante, ó. Aqui eu vou utilizar o alicate, né? Você vê que ele tem umas ranhuras na ponta. É... Pra fazer esses amassadinhos, tá vendo? Olha só que interessante, ó. Né? Essas mordidinhas que geralmente acontecem mesmo no escudo. A gente pode até bater um pouco aqui. Claro que sempre com cautela, né? Pra não criar marcas muito profundas aí. Não é essa ideia no caso aqui. Olha que interessante. Vamos ver se a gente consegue focar, ó. Pequenos detalhes, né? Que com a ação do tempo, geralmente teria algum tipo de marca desse tipo. E agora vamos pra última dica. E aí se você não deixou o like, já aproveita. Porque essa aqui vai valer o like, hein? Se você por acaso exagerou no pigmento, né? Tanto utilizando o percloreto de ferro ou corante xadrez, como eu mencionei. Você pode usar a massa de polir, né? Número 2. Com algodão. Pra remover esse excesso. Interessante também é que ela pode conferir um brilho na peça. Então, de repente, você acha que, poxa, tá muito fosco. Eu quero deixar um pouquinho mais brilhante, né? Como o aspecto original. Mas com as ranhuras, tal. Aquelas marcas de ação do tempo mesmo. Você consegue produzir esse efeito com a massa de polir. Essa é a última dica aí. Então, aqui a gente tá com a peça já. O resultado final foi esse aqui. A gente já vai mostrar de perto. Mas só mencionando que eu passei, né? Então, uma camada de massa de polir, número 2. Com algodão. Pra dar um pouquinho mais de brilho. Era o resultado que eu tava esperando aqui. E... Meu, ficou muito bacana. Principalmente as peças de metal, né? Exatamente iguais à original. E... Enfim. Vou mostrar de perto pra vocês verem. Inclusive, o escudo. Claro que ele tá bem mais escuro, né? Mas a intenção era deixar ele assim mesmo. Até porque pelo tempo do vídeo, né? Não dá pra aguardar o tempo necessário pra ele escurecer bem mais. A coloração que você vai obter no resultado final. Ela vai depender do tempo que você deixou a peça. No material que você utilizou pra atingir. Seja o percoloreto de ferro. Ou corante xadrez, como eu mencionei, né? Isso vai depender da ação do tempo. E também tem aquela dica que eu dei em relação ao sol, né? Colocar a peça no sol. E... Você consegue... Aquele efeito do envelhecimento pelo raio ultravioleta. Que também é muito bacana. Mas aqui já conferi o aspecto que eu tava esperando. É um brilho bem opaco, né? Com as ranhuras e tal. Dá pra ver de perto as marcas de palheta. E principalmente... As partes de metal, né? Muito próximas lá da original. Ficou muito bacana. Então, se você gostou desse vídeo. Aproveita pra se inscrever no canal. Ativa o sino das notificações. Pra não perder os próximos conteúdos. E compartilha com os amigos aí. Com a galera que você sabe. Que tá buscando esse tipo de informação. Beleza? A gente se vê na próxima. Falou! Ficou! Ficou!